Já conhece a loja do canal Operação Policial? O único lugar onde você encontra os produtos oficiais com as marcas das nossas séries. Temos canecas, cadernos de diferentes tipos e tamanhos, canetas e muito mais. Não vai esperar para começar a sua coleção, vai? No dia 14 de junho de 2015, a polícia do condado de Greene, Missouri, nos Estados Unidos, encontrou o corpo sem vida de Claudine Blanchard, conhecida por todos como Didi. De bruços, sobre uma poça de sangue, ela foi brutalmente assassinada com diversas perfurações. A notícia chocou não somente a vizinhança, mas também o país. Quem teria coragem de assassinar aquela pobre mãe de 48 anos de idade, que desistiu da própria vida para cuidar da sua filha? Uma menina presa em uma cadeira de rodas, que sofria, segundo a mãe, de leucemia, asma, distrofia muscular, redução intelectual por dano cerebral, e severos problemas gastrointestinais. Um caso nacionalmente conhecido, que comovia a todos e levava muita gente a contribuir com aquela mãe e sua filha com doações regulares. Empresas presenteavam essas duas mártires da modernidade, que, inclusive, ganharam casa própria de uma organização. Que assassino cruel, que psicopata, que monstro faria isso com aquela mãe devotada, quase santa, e deixaria sozinha neste mundo uma garota tão carente, frágil e enferma. Aliás, onde estaria a menina Gypsy Rose, que não foi encontrada na cena desse crime bárbaro? No dia seguinte dessa notícia estarrecedora, Gypsy Rose foi encontrada pela polícia. Mas, ao invés de alívio, o encontro causou a mais profunda perplexidade. A garota estava andando, agindo e interagindo como qualquer mulher adulta e plenamente saudável. Ela estava em rota de fuga com seu namorado, Nicholas Goldjohn, um parafílico que conhecera na internet. Foram eles, Nicholas e Gypsy Rose, que assassinaram Didi. Aberta a tampa do esgoto dessa história, descobre-se que Didi fugiu de sua cidade depois de aplicar alguns golpes financeiros e, pouco e pouco, afastou e escondeu a filha da presença do próprio pai. Para sobreviver da caridade alheia e se beneficiar da comiseração pública, Didi fralda diagnósticos e aliena a própria filha, Gypsy Rose, escondendo dela, inclusive, a sua verdadeiridade, mantendo-a com uma mentalidade infantilizada e a fazendo crer-se portadora das mais graves doenças e dos mais irreversíveis distúrbios. Didi encarcera o corpo e a mente da garota, que chega a perder os próprios dentes por uso incorreto e indevido de medicamentos e má nutrição. Quando Gypsy descobre o mar de mentiras, Didi ainda amedronta a filha com a cadeia, pois ela seria, dizia a mãe, sua cúmplice nessa farsa criminosa. Mantenha a filha sob rédeas curtas até que o despertar da sexualidade e as redes sociais aproximam Gypsy Rose de Nicholas, um jovem de condições psiquiátricas duvidosas que aceita, sem questionar, o plano de Gypsy para matar a própria mãe e assim ser livre. Todavia, foram presos. Porque desferiu efetivamente os golpes, Nicholas foi condenado à prisão perpétua. Gypsy, por sua vez, foi condenada a 10 anos de reclusão, mas, por seu bom comportamento e participação em projetos humanitários na prisão, poderá gozar da liberdade já no ano de 2023 e assim viver com o seu marido, um fã que conheceu por cartas recebidas na penitenciária. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Carla Albuquerque. Estamos hoje aqui no Investigação Criminal Séries. Eu tenho uma surpresa sensacional para vocês. Hoje, quem se junta a mim nesse quadro, nesse programa, é o nosso querido Rafael Gama. Olá. Rafael, seja muito bem-vinda. Muito obrigado, Carla. E olá a todos que estão assistindo. Rafael, para quem não sabe, ele é ator, mas, mais do que isso, Rafael também é roteirista e um grande apaixonado por séries e séries investigativas. Não é verdade, Rafael? Sim. Eu comecei a ver esse universo de seriados de true crime e todo o ambiente quando eu soube que até no teatro a gente tinha relação com isso. Existem casos de roteiros que ficaram famosos e que depois a gente ia descobrir que era sempre inspirado em alguma coisa ou outra que já tinha acontecido. E aí eu decidi começar a ver mais. E como roteirista, e hoje eu trabalho com alunos, eu sempre falo que você quer ver o quanto o ser humano é bizarro, não precisa inventar. Assiste o noticiário que está tudo lá. Não, é verdade. A gente estava comentando, inclusive, que a realidade, ela supera a ficção inúmeras vezes. Sim. E a gente vai trazer para vocês hoje um caso que é muito pedido, um caso muito curioso, que é o caso da Gypsy Rose Blanchard. Essa é uma moça, né, que infelizmente, né, foi torturada, né, por uma mãe que tinha uma síndrome, né, que se chama síndrome de Munchausen por procuração. O que que isso quer dizer? Que ela não afligia, né, as dores e o problema para si, mas para a filha, né. Ela fez coisas, assim, inimagináveis com essa filha, né. Ela mentia a idade, ela inventava doenças, ela aplicava medicação nessa moça, enfim, e não é só a medicação vioral, né, ou injetável. A menina tinha um tubo de alimentação onde essa mãe colocava a medicação que ela bem entendia. Mas vamos combinar aqui, né, Rafael, a mãe também usava e abusava de medicação. Sim, ela tinha um histórico já complicado porque ela trabalhava como auxiliar de enfermagem, foi quando ela conheceu tecnicamente o que ela poderia fazer, né, e junto a isso elas se mudavam e ela aproveitava da questão de que onde elas estavam ninguém conhecia para poder manipular as informações medicamentosas tanto da filha quanto dela para ter acesso a esses remédios que ela tinha certos vícios, né, e você falou do tubo, incluindo a má formação de nutrientes porque quanto mais fraca a filha fosse, mais doente ela ficava, né. Não, e o que é muito curioso, né, é que a Gypsy, ela não tinha noção da realidade que ela possuía. Então ela fazia aniversário, mas ela tinha sempre 12 anos. Sim. Ela nunca ficava maior de idade. Sim. E assim, gente, a gente não precisa nem continuar porque vocês sabem que aqui aconteceu um crime. inclusive quando o crime acontece, a Gypsy já era maior de idade, mas na cabeça dela, ela se comportava ainda como uma menininha. Sim. Inclusive ela não sabe responder para os policiais a idade dela quando é pega. Eles só vão ter, na verdade, a confirmação de 21 anos quando encontra um pai e ele se lembra da data. Porque a mãe utilizava de uma desculpa entre as várias doenças que a gente vai falar, que a mãe falava que a filha tinha, uma delas era uma questão que ela falava que ela tinha, uma deficiência por um dano cerebral, que ela bateu a cabeça e tinha esse dano. Então mesmo quando a filha questionava a idade, a mãe falava, não, você não lembra direito porque você tem esse problema. E ela ia no barco da mãe e te falar, então tá, então eu nasci três anos à frente do que eu imaginava, né? E aí, gente, tem duas séries, né? Quer dizer, na verdade, um é um documentário da HBO, um documentário totalmente real que conta a história, né, dessa triste vida da Gypsy, né, até a prisão dela. E tem uma outra que é uma série, que é o The Act, com a Patrícia Arquete, a Patrícia Arquete faz a mãe da Gypsy, que é a Didi, fantástica, ela ganhou o Emmy, não é isso, Rafael? Na verdade, ela foi um caso raro da atriz que ganha todos os prêmios que foram indicadas. Ganhou o Emmy, ganhou o Globo de Ouro, ganhou o prêmio da crítica, e a Joey King, que faz a filha, foi indicada aos mesmos prêmios. Então, teve um reconhecimento do mercado muito importante nessa série. Ou seja, é uma grande série, vale a pena todas as pessoas assistirem, quem não assistiu precisa assistir. A série é do Hulu. Sim. Né? Aqui eu acho que ela está passando na Amazon Prime, eu não tenho certeza. Isso, você consegue assinar pela Amazon Prime vinculado ao Star Plus, né? Isso, e aí você consegue, ou quem tem assinatura do Star Plus consegue assistir, mas vale a pena começar, acho que pelo documentário da HBO, que é mais completo. A série, de novo, né, gente, é uma ficção, a gente até vai levantar aqui alguns pontos falhos da série de ficção, mas a gente sabe também que ela tem liberdade, Sim. Né? Para poder, não, suprimir alguma informação, porque ela não é obrigada a se ater 100% à realidade. Eu acho que a grande diferença do produto documental e do produto ficcional, né? Existe uma certa liberdade tanto dramatúrgica para que a história tenha uma trama mais envolvente e o que eu acho encantador é que a gente vê exatamente a performance das atrizes, né? A Patrícia Arquete me surpreendeu, eu só lembrava dela mediúnica naquela série Miriam, que ela descobriu o passado, o futuro, porque ela era sensitiva, e de repente ela faz essa mulher que é grotesca na delicadeza, ela é boazinha e não é, né? É, e até antes da gente entrar na questão do true crime, vamos falar um pouquinho dessa série que eu acho que vale a pena, porque essa série ela mexe com a gente, a gente começa a ter mistos, né? Sim. De revolta, porque quando você para pensar, isso tudo de fato aconteceu. Sim. Essa menina, né? Essa moça, a Gypsy, sofreu tudo aquilo, né? Sim. Inclusive, a gente entende que a mãe sofre também de um distúrbio mental, mas tinha prazer ali, né? Naquela mãe de ter praticamente, ela queria possuir, né? Era um objeto que ela guardava que era a filha. Você falou da síndrome de Munchausen por procuração, né? E existe a síndrome de Munchausen sem ser procuração, que é quando você se auto-vitimiza, você cria os sintomas em você. Não era o caso da Didi, ela tem uma filha que com três meses de idade tem uma síndrome de apneia, né? No sono, e ela já vai usando isso pra medicar a filha exageradamente, pra criança ficar letárgica, e ela vai vendo que essa dependência da criança com ela alimenta o ego dela de alguma maneira, porque ela se sente útil. E aí, isso vai desencadeando. Inclusive, porque ela já estava separada do marido, né? Ele é mais novo do que ela, né? E nitidamente, quando aquele casamento acontece, ele estava completamente despreparado, mas aí a gente já vai pra primeira falha, o primeiro alerta da série. Porque a série coloca o pai completamente afastado, isso não é uma verdade, né? É um grande problema. É, o pai, ele tenta, né, a todo custo, se aproximar da filha, mas a mãe cria uma barreira, um bloqueio, ela se mudava, né? Sim. De endereço todo o tempo, quando o pai chegava perto, porque, inclusive, ela não queria que o pai se aproximasse da filha, até pra não desmascarar a mãe. Tem o grande, a grande virada da história real, que é o furacão Katrina, né? Elas moravam na cidade de Louisiana, vem o furacão Katrina, a casa delas é devastada, e a Diri se aproveita dessa situação, porque os documentos se perdem, ela se muda pro outro estado, e chegando lá, a história é contada do jeito que ela quer. E aí, é nesse momento que o pai, de acordo com as entrevistas do pai, ele perde mais o contato, ele frequentava sempre a casa, ele é importante lembrar que a série não informa, mas ele pagava fidedignamente a pensão, né? Os tratamentos médicos ele contribuía, então não era um pai recluso, não era um pai que estava separado, é que quando eles se mudam, quando as duas se mudam, ela começa a dizer que a Dipsy está mais fragilizada e que a frequência do pai pode atrapalhar o andamento do tratamento. Exatamente. Então o pai se afasta por medo de fazer a filha ter traumas ou retrair o tratamento que ela está fazendo, e aí entra essa questão que a Dipsy fala, incluindo no documentário da HBO, que é Mom, Dad and Dearest, que é Mamãezinha Querida e Morta, que a Dipsy fala que toda vez que o pai ia visitar, quando ia embora, a mãe sentava e corrigia o que ele falou para fazer a filha acreditar que o pai era dependente químico. Então tinha toda uma manipulação também da história pregressa para a filha não querer contar. Tinha até uma questão de neurolinguística da mãe com a filha. Ela tinha uma manipulação muito grande, uma mãe muito narcisista, manipuladora, porque nada poderia ser maior do que aquela grande mentira que ela inventou. Então qualquer coisa que se aproximasse para desmascará-la, ela criava uma situação. Isso é muito bem mostrado na série. E aí o que é muito chocante é a perversão dessa mãe, por mais que ela sofra de uma alteração ou uma doença mental, mas assim, são aqueles detalhes, né, de raspar a cabeça da menina, porque ela diz, não, você tem leucemia, você vai tomar remédio, seu cabelo vai começar a cair e ela coloca a menina que já era praticamente uma moça adulta dentro de uma pia para raspar a cabeça da filha. ela alimentando a filha com remédios, né, quando ela dava comida no tubo. É assim, quando você abre aquele cabinete de remédios, a quantidade de remédios que ela tinha acesso. Que inclusive, o seriado é muito fiel às imagens da casa. Da casa. Aquele armário que você vê na série é a reprodução do tanto de remédio que essa mulher tinha. Não, o quarto, né, o quarto era completamente infantil, uma coisa que nós estávamos até discutindo no começo, a Dipsy, ela não tinha acesso a produtos para adolescentes ou produtos para pessoas maiores. Então, tudo que ela podia ver na televisão, que era o que ela, né, a mãe permitia, eram coisas muito infantis. Então, ela foi todo o tempo infantilizada. É, a gente comparando a série com o produto, né, a gente falou do pai, eu acho que outro ponto que a série fala um pouco superficialmente é essa relação estranha que a Diri usava os produtos infantis para a filha achar que o universo se reduzia àquela fábula. Então, de acordo com o que a Dipsy fala nos depoimentos em toda investigação e depois no tribunal, é que ela não tinha acesso, ela chama de produtos adultos, que seria o noticiário, seria o filme de ação, enfim, ela só podia assistir os cartoons, que são os desenhos de TV, e os DVDs da Disney, especificamente das princesas. Ou seja, e ela se vestia de princesa nesse atel. Ela se vestia, ela trabalhava em si o tempo todo a ideia do príncipe encantado, então todo homem que ela conhecia, quando ela começou a ter interesse, a mãe fazia o trabalho de é um homem comum, não é um príncipe, não te merece, né, e ao mesmo tempo, a acusação depois vem com uma análise que é, se ela é criada na lógica da princesa, ela foi criada para acreditar que para você se livrar de uma bruxa, você precisa de um príncipe, né, que se simula ao que ela vai atrás quando ela começa... Mas exatamente isso, porque o que a mãe não contava é que ela fosse entrar nessa questão da adolescência, aí você tem de fato ali uma mudança hormonal, essa menina que já não era mais uma menina, já era uma moça, tinha, começou a ter desejos, né, e não eram só mais desejos de, ah, eu quero um príncipezinho, ela já começou a ter desejos, né, que o corpo começou a se manifestar, ela queria poder namorar, ela queria beijar, ela queria experimentar, ela via a filha da vizinha fazendo aquilo tudo. Ela tem um contato muito forte com a Lia, que na série tem outro nome, né, Lacey, mas que é essa vizinha, que hoje a gente sabe que é uma contemporânea, elas têm praticamente a mesma idade, mas a Dipsy não entendia isso, porque achava que era mais nova, né. é, e aí o que que acontece? Ela estava sempre com aquelas roupas, coitada, de princesa, como se fosse uma menininha de 5, 6 anos de idade, vestida de cinderela, de Ariel, de Rapunzel, enquanto as meninas estavam todas, né, bonitonas, né, com decote, maquiagem, querendo experimentar bebida, querendo namorar, que é a coisa completamente normal daquela idade, mas isso tudo era reprimido nela. E aí tem uma coisa que a série mostra, que é muito interessante, que a mãe também, quando ela começou a perceber que a Dipsy estava, né, indo por esse caminho, aí eu acho que a tortura física começa... O enclausuramento piora, né. Em cima da Dipsy, mas uma das cenas que mais me chocou, olha a coisa do armário, né, a quantidade de remédio. Vamos combinar também que você é criado assistindo só desenho de princesa, já é uma tortura por si, né. Não, é verdade, ninguém merece, né. Deus me lê, como diz a minha sobrinha, hoje eu não quero o X, Ney, né, ela quer um pouco de ação. Mas o que me... é muito tocante é quando a mãe manda arrancar os dentes da filha. A questão da dentição a série retrata muito bem, não é comentado exatamente o motivo científico, realmente alguns dentes começaram a cair, mas por conta da medicação errada que ela tomava, né, não só de leucemia, mas ela também tomava uma medicação específica que eu separei aqui, que era pra epilepsia. Isso enfraquece os ossos da pessoa. Tá aqui, ó. Né, e aquela cena que é uma cena muito forte pra quem assistiu a série, que é ela escovando os dentes e os dentes caindo e ela fica chocada, né, e aí mais uma vez, do mesmo jeito que a mãe raspa a cabeça dizendo que é pra preparar pras quimioterapias, a mãe já fala arranca todos os dentes pra você não sofrer isso. Então ela aproveitava um sintoma e aumentava, né? Sim, e aí é o que é muito duro que essa mãe fez com essa moça, porque não é só um dente, né, enfim, que tava mal formado ou estragado, ela resolve arrancar os dentes todos da boca da moça. Já dificultando o acesso à mastigação, né, pra reforçar a necessidade do tubo gástrico, né? Não, e de tudo, pra não querer sair de casa, porque você imagina, tem uma cena na série que é muito triste quando ela vai olhar a boca dela sem dente. Sim. É de cortar o coração, aquilo. Exatamente nessa fase que você falou dos hormônios, da autoestima, a mãe vai deixando ela cada vez mais fragilizada, né? Você quer ser membro do nosso canal? Confira agora os níveis disponíveis pra vocês, lembrando que você pode evoluir sempre. Nível prata, além de emojis e selos exclusivos, você terá acesso a cenas extras, vídeos só para membros e conteúdo antecipado. E também terá direito de vir conhecer nosso estúdio e acompanhar pessoalmente uma gravação. Nível ouro, você terá direito a todos os benefícios do nível prata, mais acesso a entrevistas ao vivo pelo YouTube, prioridade na fila para visitar nosso estúdio e brindes a cada seis meses de assinatura. Nível platina, além de tudo isso que já falamos, você sempre terá suas perguntas respondidas durante o programa e seu nome citado em agradecimento. Incrível, né? Sendo membro, você também ajuda o nosso canal a continuar sendo independente e trazendo informações de qualidade pra vocês. já escolha o seu nível e venha participar do nosso time. É, e tudo, né? Aí tira o cabelo todo dela, ela tem que colocar uma toca ridícula também, quase que de uma criancinha pequenininha, que não é apropriada para a idade dela e as pessoas sempre a enxergavam com muita fragilidade, né? Sim. Agora, a vizinha, quando elas chegam, quando elas se mudam ali para o Missouri, a vizinha acha aquilo tudo muito estranho. É, o seriado concentra toda a desconfiança dos vizinhos num personagem que vamos dizer que é semi-fictício. A vizinha, né? No seriado, que é interpretado pela atriz Cluelo Sevene, que seria a mãe da Lacey, que se torna amiguinha da Gypsy, na verdade, é um compilado de desconfianças dos vizinhos. Não existiu essa única mulher desconfiada, mas existiram as desconfianças. Então, a gente assiste tudo na série e aí é a liberdade criativa dos roteiristas de, em vez de colocar dezenas de personagens, concentra as desconfianças em uma, né? Que é essa pessoa que fica, não, mas a menina, quando fica animada, balança a perna. Então, por que ela está numa cadeira de rodas? Por que ela se veste assim? Inclusive, na série tem uma cena que é muito forte, que é a vizinha vendo a mãe assaltar o shopping, porque a Diri tinha um histórico de roubar coisas no shopping. Sim, de furtar, né? Isso não aconteceu da vizinha. Foi um vendedor, mas aí, de novo, a série centra nesse personagem da Cluelo Sevene e a Mel, essa pessoa desconfiada, quase que os nossos olhos ali, né? É verdade. As séries fazem muito isso, gente. Tem uma outra série da HBO, que é Chernobyl, que ela faz a mesma coisa. A série pega a figura de uma pesquisadora, que é uma mulher, mas, na verdade, ela está ali iconizando todos os pesquisadores que estavam trabalhando, né? Sim. naquela questão ali para descobrir uma saída para o problema ali de Chernobyl. E aí, eles jogam para poder facilitar, inclusive, o entendimento da série. Outro personagem que eles mudam um pouco é a doutora, que na série é uma mulher, que começa a desconfiar do quadro e até sugere a síndrome de Munchausen por procuração. Na vida real, teve um médico, foi um homem, o doutor Bernardo, que desconfiou, só que a Diri tinha essa habilidade. Quando ela via mais perguntas do que o normal, ela trocava a filha de clínica. Sim. E aí, na vida real, ele, apesar de ter desconfiado, ele não abriu uma procuração, ele não abriu uma sindicância para investigar e ficou por isso mesmo. Se ele tivesse aberto, já ia começar a se investigar um quadro clínico da mãe, que até hoje a gente não pode bater o martelo porque ela nunca foi diagnosticada. Ela morreu antes. A gente tem todas as provas, todos os quadros. Sim, que ela possivelmente tinha essa síndrome de Munchausen por procuração. Exatamente. Agora, tem uma questão também que é bem interessante e que a série mostra, que é a... É quando a série mostra que a Didi tem consciência de que ela não tem aquelas doenças. Sim. Então, à noite, enquanto a mãe dormia, porque a mãe também tomava remédio para dormir, a mãe também usava e abusava de drogas ali, drogas farmacêuticas. Sim. Ela levantava, ela andava pela casa, ela ia na geladeira, ela tomava refrigerante, coisa que a mãe falava. Não, você não pode tomar. Agora, é estranho, não é? Porque a mãe diz, você não pode comer açúcar e a casa está lotada de coisas doces. Sim. É uma maldade, quer dizer, ela come, mas não deixa a filha comer. Exatamente. E, talvez, para quem assistiu a série, não dá tanto a sensação desse tempo, mas foi muito tempo que a Dipsy foi percebendo que andava, que não era alérgica as coisas que a mãe falava. Eu separei aqui só para a gente ter uma noção do tanto de coisa que a Didi inventou. Isso, fala aí, Rafael. Então, ela dizia que a filha tinha leucemia, asma, distrofia muscular, redução intelectual por dano cerebral, grave problema gastrointestinal, alergia a mais de 30 tipos de alimento, diabetes e problemas auditivos e de visão. Ou seja, ela tem tudo, né? Não, ela está viva, seria um milagre da medicina, né? Não, e sabe o que é chocante? São os médicos não desconfiarem, porque nos Estados Unidos, diferentemente aqui do Brasil, você tem um prontuário médico que te acompanha exatamente aonde quer que você vá. Então, não é assim, ah, eu estou fazendo tratamento com o médico, mudei de estado, eu vou começar meu tratamento do zero. Não, o seu tratamento está ligado ao seu social security, que é como se fosse o seu CPF. Então, o médico tem acesso a essas informações? Foi o que o doutor Bernardo mais desconfia, que ele fala, inclusive, no documentário da HBO, que é, como teve essa questão do furacão, a Diri se aproveitou para falar, os documentos foram perdidos, né? E aí, toda a documentação histórica medicinal da Dipsy vem com o comentário according to mom, quer dizer, de acordo com a mãe, ela tem aquilo, de acordo com a mãe, e aí o doutor Bernardo falou, mas como assim, de acordo com a mãe, não tem um exame? É, não, é porque o que acontece? Enfim, eu morei lá também bastante tempo, então assim, eles checam, né, as suas informações, o seu record, no sistema, está tudo lá, mas o que essa mulher fazia, e ela de burra não tinha nada, ela tinha um prontuário com ela, então, mesmo antes do médico me procurar, ela já chegava e levava aquele, olha, está aqui, um monte de prontuário, olha, e era tudo organizado, você lembra? Sim. Na série mostra isso muito bem, então tinham todas as cores aqui, então, essa é a doença que ela tem, essa aqui é outra doença que ela tem, tanto que ela vai no advogado, depois lá na frente, quando começam a desconfiar dela, que ela quer, inclusive, processar. É, tem duas coisas que a série não entra em detalhes, que é, uma, essa questão do, boa parte dos sintomas depois dos 10 anos, já eram resultados de medicação, então você toma um remédio a vida inteira para uma doença que você não tem, isso vai te dar, né, sintomas. Sim, sobrecarrega o seu sistema. E o tanto de médicos, que eu fui, eu estava assistindo o julgamento, foram 150 médicos, é muita gente. É muita gente, 150 médicos, e assim, e ninguém desconfiou dessa maluca? Pois é. Da quantidade de maldade, mas aí é que está, e por que que é interessante vocês assistirem, primeiro o documentário, para depois assistir a série, porque, conforme você vai assistindo, eu acho que o Rafael deve ter tido a mesma sensação que eu tive, você no primeiro momento, você começa a ter ódio daquela mãe, né, você quer entrar lá e você fala, eu vou, eu preciso fazer alguma coisa com essa mulher, né, como é que essa mulher não foi denunciada? Mas quando você começa a perceber que a Dipsy sabe que está sendo manipulada pela mãe, e a série mostra isso, porque quando ela está ali, andando à noite, tomando refrigerante, mentindo para a médica, porque a médica, inclusive, diz para ela, você pode beber Coca-Cola, bebe, e ela, no primeiro momento, fica até tentada a pegar, mas ela fala, se eu beber Coca-Cola, isso tudo aqui vai ruir. Sim. Quer dizer, tem também ali uma síndrome de Estocolmo, né, que ela estava um pouco presa dentro daquele cenário de horror. Mas, ela sabia que ela podia levantar da cadeira de rodas quando ela estava ali no gramado com todas as pessoas e falar, gente, eu ando. Por que que ela não andava? Exatamente. Os vizinhos ficaram abismados quando viram as imagens dela andando, exatamente porque haviam interações sociais, né, era um feste de aniversário, é importante lembrar que elas ganharam muita coisa devido ao quadro da Dipsy, né, existem ONGs nos Estados Unidos que você, no caso delas, ganharam uma casa, né, ganharam viagens pra Disney, a Dipsy chega a conhecer... Comida. Ela vai pra Hollywood e conhece o elenco do Senhor dos Anéis, umas coisas que nenhum de nós teria acesso, então, isso vislumbra também muito, né, tem uma curiosidade que a série não mostra que a mãe dela pede uma jacuzzi dizendo que é pro tratamento ósseo da filha, a Dipsy nunca entrou nessa jacuzzi. Quer dizer, quem aproveitou foi a mãe. Exato. Né, então, tinha toda uma manipulação pra falar assim, bom, já que as pessoas estão dando doações, vamos aproveitar. E a Dipsy usa disso pra juntar dinheiro pra fugir perto do crime, né, que é algo que a série também não mostra que ela mesmo confessa que a mãe colocava ela pra bater na porta pedindo doações no bairro e ela começou a esconder o dinheiro das doações pra fazer uma poupança, né. Ela usava a cadeira de rodas de forma muito inteligente, né, ela escondia computador na cadeira de rodas. E a mãe não percebia. Porque, enfim, a mãe também estava muito confortável achando que ela tinha o controle de absolutamente tudo. ela não conseguiu perceber que ela não tinha o controle de absolutamente tudo e que a Dipsy já estava, né, pensando e programando alguma coisa. Agora, aquela cena, quando ela sai, já pensando em comprar um computador e todo o planejamento dentro do shopping pra isso acontecer, aquilo foi fantástico. Se aquilo aconteceu daquela forma, realmente, ela é muito inteligente. Eu acho que a série acerta muito e o trabalho das atrizes é que a gente entende o pensamento por detrás, que aí é o trabalho do ator. É você ver a Patricia Arquette e você falar ela está usando uma coisa tão valiosa pra sociedade que é o amor maternal pra me fazer ter raiva. Porque, no fundo, é uma mãe cuidando da tua filha. É assim que os vizinhos enxergavam. Ela fala, nossa, que mãe dedicada. E aí você vai ver e fala, não, que mãe maluca. Que mãe maluca. E a mãe vivia pra aquela filha, né. Sim. E a quantidade de tudo que a mãe submetia àquela moça. Tinha que dormir com aparelhos pra respiração, remédios e isso e aquilo. E a comida. Era carregável lá no colo. A série aponta uma coisa que não é verdade e que os investigadores não gostaram. Que tem um episódio específico que é quando a Dipsy vai numa feira de ficção científica. Sim. E a Dipsy conhece um homem lá e fica fazendo contato com esse homem por um tempo até decidir fugir com ele. É um episódio inteiro baseado nisso. E também mostra que a Diri... De cosplay, não é isso? E a Diri também conhece um homem que ela começa a ter um leve afera e desiste. A Diri não teve esse afera. No caso, elas foram na feira. A Dipsy conheceu, sim, um homem e tentou fugir com o homem lá mesmo. Não teve todo aquele tempo de contato, trocar mensagens. Ou seja, você veja, Rafael, ela já estava desesperada para fugir. Ela só não sabia como. Mas ela... Eu acho que o grande... Por um lado, a gente entende pelo sofrimento todo que ela passou, no que ela acaba fazendo e planejando junto com o Nicolas. Mas, se ela tivesse conseguido fugir... Pois é. Talvez ela não tivesse chegado às vias de fato. Pois é. É o que muitos dos vizinhos e pessoas questionam nos documentários que é... Ela tinha outras alternativas que seria contar para um vizinho fugir, contar para a polícia uma vez que ela sabe que ela não... Que ela pode andar e eu posso fugir. Especificamente porque ela já sabia que a mãe era dependente química de um remédio para dormir, que foi exatamente o que ela usa na noite do crime. O fato que a mãe ficava letárgica. Então, se só a mãe fica letárgica para você pôr o seu namorado dentro de casa e fazer o que você fez, por que não para você fugir? Então, é toda essa questão em cima disso e só para fechar a questão de ele não ter tido nenhum amante, por que é importante? Porque isso reforça o diagnóstico de síndrome de Munchausen que é você não consegue dividir a sua atenção com outros. A partir do momento que a filha dela nasceu, a filha dela era o motivo dela viver. Se ela conseguisse ter namorados, ela já estaria prestando atenção em outras coisas. E é muito interessante, porque a síndrome de Munchausen vem por conta do barão de Munchausen que inventava doenças, não é? Sim. Mas ele só fazia mal a ele mesmo. Sim. Lógico que quem convive com uma pessoa que tem essa síndrome também acaba sofrendo, porque você nunca sabe se a pessoa está falando a verdade ou a mentira. Ela realmente tem essa doença ou não tem? E não é um número pequeno de pessoas que sofrem dessa síndrome. mas ela impor isso à filha. Sim. Ela fazer a filha sofrer de doenças que a filha não tem. Tudo para ter o controle absoluto daquela filha, para que a filha não saia de perto dela, para que a filha não cresça. Agora eu te pergunto, digamos se a Dipsy não tivesse feito o que fez. A Dipsy está envelhecendo, porque por mais que ela continuasse ali com a aparência de uma criança, chega uma DT, com 30 anos, você não tem mais a aparência de criança. Principalmente sendo massacrada através do uso de medicamentos pesados, como a mãe fazia ela passar. Como é que você acha que ia ser isso? Então, a psicoterapia fala que a coisa mais rara de você encontrar é um sobrevivente de síndrome de Munchausen por procuração. Porque quando é feito com terceiros, a tendência é a pessoa perder a mão. E é envenenar, não é isso? E é matar, porque está ficando mais forte, eu preciso deixar a pessoa mais fraca. Existem casos, por exemplo, tem um caso recente de uma mãe que dava sódio para o filho, colheradas de sal para o menino ficar doente e perder a mão. Teve um caso na Colômbia de uma mulher que foi com fezes. Então, a pessoa... Tem gente com veneno também. ...desespero de falar a pessoa vai... Eu vou perder o controle sobre ela? Infelizmente, eu acho que a tendência da Diri era perder o controle sobre a Dixie. Você sabe que tem um caso que nós estamos estudando aqui no canal, esse caso ainda não foi a julgamento, ele vai a julgamento agora no... possivelmente 12 de dezembro, que é o caso da Flor de Lis. Sim. Onde existe ali toda uma investigação no qual mostra que ela estaria envenenando, né, o marido, o pastor Anderson, ali com pequenas doses, né, de um determinado... Produto tóxico. Exatamente. Ele estava constantemente no hospital, passando mal, passando mal. A defesa alega que ele tinha um problema gástrico, que não era nada demais. mas já os médicos levantam sim que ele estava sendo envenenado. Aliás, são duas características da Diri. Uma a série mostra, a outra nem tanto. Que é a suspeita dela ter matado a própria mãe, né, no fim da vida da mãe, a mãe dependia dela para alimentar, e a suspeita que ela não alimentou a mãe, deixou a mãe morrer de fome. Tem uma cena até muito forte na série que é a mãe chorando de fome, ela aumentando a televisão para não ouvir, né, e a outra que a série não mostra, mas o documentário mostra, é que ela envenenou a madrasta por nove meses. com pequenas doses, né, e quando a família suspeitou, o pai põe a Diri para fora de casa, que é quando ela vai morar na casa que foi levada, e assim que ela sai de casa, a madrasta para de ter sintomas. Ou seja, volta a ficar normal, né. Realmente é uma pessoa muito perturbada. Mas aí tem essa questão muito interessante do planejamento, né, e aí o que a gente vai chegar agora aqui que é do planejamento do crime. Sim. Porque veja só, né, quando a gente, a gente conversa aqui muito no canal, e vários especialistas contam para a gente, vários criminalistas, que a pessoa lá não acorda e fala, hoje eu vou te matar. A grande, a não ser que seja uma questão acidental ou de autodefesa. Mas, na grande maioria dos crimes, principalmente crimes familiares, existe um planejamento. Sim. Então, esse planejamento, para mim, começa quando ela precisa encontrar alguém. Exato. Acho que no primeiro momento não tinha a intenção de matar a mãe, mas tinha a intenção de fugir. Sim, de um aliado, né. Exatamente, eu preciso de alguém que venha me salvar, talvez esse príncipe encantado que ela estava procurando. Mas, quando ela percebe que a mãe não vai deixar que ela desapareça com esse príncipe encantado e a série mostra isso, sim. Então, vem de fato o planejamento e eu preciso eliminar a minha mãe. Esse rapaz que ela encontra, o Nicholas Gordian, a série pinta ele com tintas mais suaves. É, mas ele é bem perturbado. É, ele é um menino difícil. A série não conta, por exemplo, que ele já tinha sido preso por distúrbio sexual, porque ele é pego se masturbando no McDonald's por horas. Então, já tem um quadro ali de inconstância comportamental difícil, né. Ele tinha alter-egos, né, ele tinha 20 alter-egos, um era um vampiro de 400 anos, que a série chega a mostrar isso, né, ele tinha questões de comportamento sexual masoquistas, então, tinha todo um comportamento meio excêntrico sexual que já era, já perdia bem a mão. Sim. Né, e... E ele pede pra ela, você lembra, na série, Sim, eles têm uma relação de cosplays, de fantasias constantes. E ele, inclusive, fala, olha, faz isso, faz aquilo, e ela entra. Uma questão, inclusive, virtual, né, eles têm quase que uma prática sexual virtual ali. Sim, e um relacionamento cheio de fantasias sexuais, que é engraçado lembrar, começa num site de relacionamento cristão. não, gente, isso é sensacional, né? Ela procura um rapaz da igreja e enfia o pé na jaca. E eles ficam meses até ter o primeiro encontro presencial, que é quando ela vai assistir Cinderela no cinema, né, o longa-betragem. A série mostra isso, que eles se encontram no banheiro, tem relações sexuais no banheiro, o que a série não mostra é que ela vai assistir o filme vestida de Cinderela, isso a gente vê. Mas pra ela saber quem é ele, ele vai vestido de príncipe encantado. Então, tem essa coisa mais bizarra do que a gente vê na série. Ou seja, aí temos a Cinderela e o príncipe transando no banheiro de cinema. Sim. Não tem nada normal. Agora, aquela relação, de fato, aconteceu no banheiro? Aconteceu. Ela confessou, assumiu. Os dois assumiram. O que tem na série que não aconteceu é a ligação. Tem uma ligação muito importante na série que o Nicolas liga e fala com a Didi. E fala, eu gosto da sua filha, eu quero ficar com ela. Que é como a Didi descobre, né, isso não aconteceu. A Didi descobre virtualmente. Ela nunca imaginou que os dois conheceram pessoalmente. Tanto que quando ela descobre que a filha está conversando com o rapaz pela internet, ela quebra o computador. Isso sim aconteceu. Mas é até outra questão que eles falam. Talvez se a Didi descobrisse que eles se encontraram pessoalmente, a reação dela teria sido muito pior. Já conhece a loja do canal Operação Policial? O único lugar onde você encontra os produtos oficiais com as marcas das nossas séries. Temos canecas, cadernos de diferentes tipos e tamanhos, canetas e muito mais. Não vai esperar para começar a sua coleção, vai? Então, a mãe desconfia virtualmente. Ela quebra o computador, não é isso, Rafael? Ela quebra o computador, que aí depois vem aquela cena que você até comentou de se ficar desesperada por um laptop, alguma maneira de conversar, mas ela nunca soube que eles já tinham se encontrado e que estavam, de fato, conversando para ter esse encontro presencial. A gente está falando do planejamento do crime. É logo depois desse contato presencial que vem essa gana de vamos fazer algo efetivamente. Ele não morava perto, então ele precisava vir da cidade dele, ele morava duas horas de distância e ele precisava ter um planejamento para que eles se encontrassem, que é quando a Dipsy começa a pensar na arma do crime, que isso a série mostra. Que aí entra de novo essa questão que você levantou, que é, se é um crime planejado, eu já começo a pensar assim, tá, mas se ela diz que foi criada no universo infantil a vida inteira, que desenho ela assistiu que ensinava a comprar uma faca de caça? É, não, isso tudo fica muito confuso, tanto no documentário, até a gente vai passar aqui umas cenas do julgamento para todo mundo assistir também. porque ela controla e eu fui a minha vida e o que foi acontecendo em sua vida que fez você chegar a ponto onde você fez ou fez a decisão? Eu fui crescendo e crescendo para ficar de minha vida E você disse que sim E o que você fez que causou você mais descer? As coisas estavam ficando físicamente e mais físicamente abusivas A acima foi mais A acima foi mais A acima foi mais Porque o que acontece? Ela só via filmes infantis, filmes de animação e filmes muito bobinhos que a mãe assistia com ela Ela não tinha acesso a livros vamos dizer com teor mais adulto A educação que ela tinha era dentro de casa Ela não ia para a escola Sim A mãe é que dava educação para ela A mãe quando elas se mudam faz toda aquela documentação de educação domiciliar O único contato com uma pessoa um pouco mais adulta além da mãe que ela tinha era a filha da vizinha É, era que na série chama Lacey que é essa menina que quase como uma babysitter uma babá de meio período quando a mãe precisava buscar medicamentos ela começou a ter esse contato maior e que é uma figura muito importante no caso real porque é a única pessoa que começa a falar para a Dipsy tem alguma coisa errada né, começa a instigar a curiosidade da filha que é quando a Diri percebe que a filha está virando mocinha Sim, mas a gente entende o seguinte que não foi ela também que tenha talvez incentivado essa questão mais profunda do homicídio ou do crime Aí o que a série mostra para a gente que a gente também vê no documentário é esse encontro dela com o Nicolas Sim Que no começo é uma coisa muito boba e tem um cunho muito mais sexual do que um cunho de um homicídio Sim Porque ele pelo menos o que está ali é que eles vão tentar convencer a mãe da Dipsy e a Didi a aceitá-lo Então agora eu quero namorar sua filha eu quero me casar com ela eu vou cuidar dela então e isso não acontece e aí é que vem né aquela grande reviravolta ou seja eu quero sair dessa casa eu quero sair das suas garras e vamos cometer um crime mas eu concordo com você que é muito elaborado para uma cabeça muito infantil Sim A gente também tem informação que o Nicolas não é esse docinho de coco já tinha praticado outros crimes e ele sim já tinha acesso ou já tinha muita intimidade vamos dizer com jogos Sim né de ação ou séries com mais pesadas Sim ele era de uma família que praticava caça sim então ele tinha também uma certa familiaridade com esse universo de estripar abrir bicho que nos Estados Unidos muitos estados tem prática de caça sim e a família dele tinha isso quando ele vem com a Dipsy o que é curioso é que de acordo com os depoimentos de ambos ele participa do plano mas as etapas é ela quem decide é isso que é chocante Rafael porque ela tinha esse desejo e aí é uma questão a gente até tem que conversar com talvez um psiquiatra forense né será que esse instinto né tão selvagem tão cruel de matar tá dentro da pessoa independente do do ambiente que ela seja criado porque o que você falou ela foi criada num ambiente extremamente protegido aonde ela não tinha acesso a nada disso sim a série no mostra ela também não conta porque quando ela tem um computador ela também poderia ter procurado outros materiais na internet de acordo com a Dipsy o computador tinha filtros que ela conseguia acessar o Facebook que era em conjunto né no perfil da mãe dela e ela juntas e os sites cristãos que é por isso que ela chegaria num num site de relacionamento cristão né então até onde esse esse filtro realmente não permitia ela assistir vídeos e coisas mais intensas não se sabe né porque a gente sabe como é que é adolescente né sim quem não procurou coisa que não deve é só seu pai e sua mãe falar não é pra ver isso que é aquilo que você vai ver não é verdade exato e o próprio Facebook né qualquer rede social você não tem controle do que aparece no seu feed então não é porque ela tinha acesso ao Facebook que era só mensagem de bondade de caridade ela pode entrar em páginas ali e se enveredando né sim mas depois quando a mãe quebra o computador que ela compra um outro computador aí ela já tem um computador muito livre exato ela pode ter tido acesso a informações que ela não tinha antes e pode ter gostado sim eu acho que ela gostou é e eu acho que é assim é do mesmo jeito que pra você aprender a cozinhar você procura um vídeo que te dá receita né você vai atrás de um manual você vai atrás de coisas e fala assim ah tá vai daqui pra lá então muitas vezes essa alegação de que eles chamam de mente infantilóide né uma mente que pensa como criança até uma certa idade eu posso concordar depois eu já acho um pouco estranho é mas exatamente isso porque quando a gente pensa no crime que ela cometeu e tem um lado da gente né eu acho que isso deve acontecer com todas as pessoas que a gente tem uma empatia pela Dipsy você fica com muita dó do que ela está sofrendo mas ao mesmo tempo você vê ali que ela teve muitas oportunidades e não saiu daquela situação ela teve oportunidade de conversar com os médicos ela teve oportunidade de se mostrar pros vizinhos também eu entendo que deva ter ali talvez um bloqueio emocional que ela não tenha conseguido ultrapassar essa barreira e aí ela começa a arquitetar é essa essa arquitetura porque a gente viu já vários casos de pessoas que tem né essa síndrome de Estocolmo eles não vão matar ninguém eles querem simplesmente sair fugindo eles querem sair das garras do seu predador né e não de matar o predador né como ela ali programou a morte da mãe e os advogados no julgamento falam coisas que ela não consegue responder inclusive ela quem quiser ver as cenas do julgamento ela cai muito no choro o tempo inteiro porque parece que eles falam coisas que ela não pensou sabe o advogado fala mas por que que vocês então não amarraram a tua mãe fugiram em vez de esfaquear né exatamente você entra você imobiliza e dá tempo de você fugir ela já tava ela já tava drogada com medicamentos sim ela poderia ter fugido é curioso que a série mostra isso ela queria matar ele ela tinha o desejo de matar é muito importante que a Didi tava tão drogada que ela abre o olho vê o Nicolas em cima dela e a última frase da mulher é não me machuque muito querida então ela tava tão letárgica que ela morreu sem entender o que tava acontecendo então uma pessoa numa condição dessa de droga você amarra e foge você consegue fugir de casa sem ela ouvir é não e se tudo que a série mostrou de fato aconteceu entendeu porque aí depois que ela mata a mãe ela se transforma ela tira toda aquela roupa aquele personagem né de princesa e ela se transforma numa mulher sim ela coloca uma peruca que é de um cosplay mas uma de um cabelo todo encaracolado ela coloca uma calça jeans uma camiseta o grande choque dos vizinhos né e ela tá toda sedutora para aquele homem que ela é o príncipe que ela escolheu ela tirou a roupa né de princesa cinderela e não só por isso mas porque para você fugir e comprar passagens você tem que ser maior de idade então ela rapidamente tenta ajustar o comportamento dela para uma adulta sim mas mais do que isso você não acha que ela tava inclusive sedutora sim como é que então tem essa transformação de uma uma criancinha para uma mulher fatal né tem um vídeo real sempre fatal muito enigmático que é do dia seguinte a fuga que é o Nicolas rindo no vídeo comendo donuts e ela no fundo de roupa íntima rindo também tipo como se os dois estivessem muito felizes esse vídeo existe a Dipsy assume só que no depoimento ela disse que ela também estava sob base de remédios que depois que fugiu precisou ficar tomando calmantes para o que aconteceu ok o remédio não faz você virar outra pessoa ele pode dosar os seus comportamentos né então tem toda essa desconfiança os vizinhos se assustam com o comportamento físico as imagens de segurança de uma mulher que ela não fica de background de fundo do namorado é ela quem compra a passagem é ela quem assina o hotel exatamente Rafael então é uma atitude muito ativa de uma pessoa que foi passiva a vida inteira né passiva protegida e infantilizada sim é porque ela tinha o comportamento de uma criança de 10 anos uma criança de 10 anos não consegue fazer as coisas que ela fez então isso não fica muito claro na série mas também não fica muito claro durante todo o processo de julgamento dela ali no qual ela é colocada ali naquela tribuna para poder falar ela não consegue explicar como Rafael falou muito bem ela chora ela se esquiva lá nos Estados Unidos você não é obrigado a falar você pode inclusive invocar quem temendo ele ficar calado mas é muito estranho porque quando a gente olha aquela coisinha praticamente fragilizada pequena aí você encontra um mulherão que diz enfim que toma a frente das coisas por mais que ele tenha matado tem ali todo o desejo dela né ela vai encontrar uma pessoa para cometer o crime eu acho que o desejo de matar ela tinha ela não teve a coragem sim durante o julgamento ela disse que ela se arrependeu do que ela fez eu não consigo acreditar no arrependimento dela eu acho que ela assim ela foi muito torturada então eu acho que assim ela queria se livrar ela se livrou da pior maneira possível eu acho que ela tinha inclusive meios né ou de fugir ou de tentar encontrar o pai ou de tentar enfim ir para uma delegacia de polícia e falar estou sendo torturada porque é uma pessoa e não adianta falar ah mas olha ela não sabia fazer como não sabia fazer se ela fez o que fez vai para um hotel compra as passagens ela organiza tudo eles enviam a arma do crime por correio para a casa dele para eles poderem se livrar da arma do crime longe da cena do crime sim então tem uma inteligência lógico aí você vai dizer o seguinte não coitadinha mas ela estava ali torturada ela não mas ela não agia a gente queria falar disso que é a parte burra deles é a gente vai falar mas ela não agiu como uma pessoa fragilizada coitadinha ela agiu com muita astúcia ela agiu com muito planejamento é isso que é muito contraditório então se ela tinha todo esse planejamento porque que ela não planejou até uma delegacia de polícia falar eu não tenho nada disso eu consigo andar eu escuto super bem eu não tenho nenhuma debilidade minha mãe me mantém em cativeiro privado exato ainda mais falando nos Estados Unidos aquela mãe rapidamente seria afastada dela e quando você vê o documentário você vê que não seria difícil incriminar a Diri porque muita gente percebia esse comportamento a família dela é uma cena muito forte para mim no documentário que o próprio pai dela fala alguém ia matar essa mulher em algum momento né então para o pai reconhecer que a filha era uma mulher tão difícil que algo ia dar errado você vê que a sociedade não ia não acreditar nela né apesar disso você vê uma menina que quando a gente falou do arrependimento eu acho que existem muitas camadas ela talvez esteja arrependida das consequências e não do ato é de ter sido pega né é e de imaginar que nossa o Nicolas vai o Nicolas vai ficar preso a vida inteira ele foi condenado a perpétua né existe toda uma consequência que talvez o que ela se arrependeu é que ela não tinha noção do de como isso ia desencadear agora de ter perdido a mãe não tem arrependimento porque você sabe que tem uma uma outra série que a gente até vai trazer aqui eu e o Rafael estamos estudando que é a história dos irmãos Menendez né sim aquele caso de fato aquele me corta o coração assim é de tudo que aconteceu com eles por mais é horrível que tenha sido o ato final né que eles acabam com a vida dos pais e é completamente diferente aqui no caso dela porque eles sofreram abuso a vida inteira né e aí não é esse abuso de remédio é um outro tipo de abuso mas ela ela é quando ela tem aquela figura toda da da mulher fatal eu tô pronta arrumada penteada com aquela perucona com a calça jeans toda bonita eu falei filha não né você não continuou nem com o personagem porque se ela ainda saísse né como sei lá fragilzinha né aí você até fala não coitada ela realmente ela não tinha como sair das garras da mãe o fortalecimento muscular dela não foi do dia pra noite né Carla ela não ela não aprendeu a andar e saiu correndo não ela tinha uma firmeza muscular de alguém que ficou praticando meses e meses essa esse corpo novo e exatamente o que as pessoas falam o médico fala uma pessoa que não anda ela atrofia sim os membros inferiores os membros inferiores da da dips não eram atrofiados o médico doutor bernardo que é quem desconfia quando ela era adolescente ela realmente tinha pernas muito finas por falta de movimentação muscular mas se você compara as imagens dela nas no nas reportagens tv com 14 anos e ela no julgamento você já vê uma perna trabalhada então o músculo desenvolveu-se de alguma maneira até porque ela andava sim enquanto a mãe estava dormindo ela estava andando de casa uma curiosidade na série mostra o acidente numa cama elástica não foi esse isso foi para ficar mais dramático para a mãe não confiar nas vizinhas mas na verdade o acidente que a que a dipsy sofre é com o avô de moto e é um acidente mais bobo ainda por incrível que pareça porque no seriado ela está pulando na cama elástica ela cai e quebra a perna e aí a diri usa isso para falar você não vai mais andar você é muito fraca e aí é quando coloca ela que usava andador numa cadeira de rodas na vida real ela cai de moto e ela só rala o joelho ela só solta a pele do joelho e a mãe usa isso para dizer que ela é fraca e joga ela na cadeira de rodas gente que mãe louca mas olha só aí tem uma parte interessante que o rafael levantou porque eles fogem né depois que eles ficam né dias ali num motel né que é um hotel de estrada nos Estados Unidos eles vão para casa do Nicolas isso eles chegam na casa do Nicolas chegam na casa do Nicolas eles recebem o sedex que eles mesmos enviaram né que é a arma do crime para se livrar longe da cena do crime e aí que tem a grande virada do Nicolas porque parece que a ficha dele só cai quando ele vê os próprios pais né ele chega lá ele vê aquilo e aí ele começa a ter um descontrole emocional que é outra curiosidade que ela tenta acalmar acalmar então teoricamente a pessoa que devia estar em descontrole emocional era ela era ela e ela tenta acalmar muito e a pra mim até hoje você vê as entrevistas ela deu uma entrevista mais recente pro Dr. Phil já na cadeia né você vê que ela tem um entendimento de quem a mãe era mas um controle emocional ela não fala se debulhando mais em lágrimas isso que eu não entendo porque uma pessoa que passou por tudo que ela passou ou ela tem algum distúrbio de personalidade também muito forte né porque eu também tenho esse mesmo sentimento que você ela tem o controle sobre tudo essa imagem é o depoimento dela com Dr. Phil exatamente essa carinha dela me lembra um pouquinho até o rosto do do Jinx que é o Robert Durst sim com aquele né aquele super serial killer com aquele olhinho aquela carinha praticamente um velhinho frágil que ele jamais faria o que fez e tiveram muitas críticas da atriz coitada por causa da voz na série pessoal ai que voz insuportável a atriz é muito boa porque ela reproduz a voz da criminosa exatamente né ela tinha uma voz infantilóide mesmo ela fala parecendo um esquilo né e isso traz mais fragilidade pra esse arquétipo da coitadinha eu quero deixar bem claro que eu não não tô dizendo que ela não sofreu que ela sofreu a mãe dela era uma pessoa horrorosa né mas você já tem ela aí há anos na cadeia ainda mantendo um comportamento físico de pobre de mim né não ela tá mantendo porque ela entendeu e ela aprendeu com a mãe que era uma mestra né no sentido de que se você tivesse comportamento fragilizado as pessoas terão pena de você elas terão compaixão empatia então ela continua num personagem ela talvez pudesse até uma boa atriz né porque você fica lá então ela fala com aquele jeitinho ela olha e você falou essa questão da emoção dela a série não mostra que existe um passado na família muito intenso a avó dela era uma mentirosa compulsiva quem conta é o avô né teve casos de encanação e fraude aí vem a mãe dela que forjou um monte de cheque na Louisiana tava sendo procurada né que fez toda essa manipulação exato tem um comportamento aí a gente precisaria de uma psiquiatra aqui um psiquiatra pra explicar que parece que é quase genético que vem vindo de vó pra mãe de criação de manipulação né e ela vive a manipulação querendo ou não mesmo passivamente ao lado da mãe e vem aprendendo né e tem a curiosidade da mão nas entrevistas a Diri segura a mão da Dipsy e toda vez isso dá pra ver nos vídeos toda vez que a Dipsy vai falar a mãe aperta a mão quase como não fala muito é né então você tinha uma manipulação ali que ela foi aprendendo como é que você manipula a imprensa pra ter dó pra ganhar as coisas né ela aprendeu agora o que é muito fantástico né que são as questões da realidade é que se eles não tivessem cometido o erro que cometeram dificilmente a polícia chegaria a eles no sentido de serem os criminosos sim porque naquele primeiro momento talvez os vizinhos falam não ela sofreu o que ela sofreu então ela saiu fugiu e alguém entrou na casa e matou a mãe os vizinhos ficam desesperados pelo desaparecimento da Dipsy porque até onde eles entendem é uma menina extremamente fragilizada e doente desaparecida então a ideia é alguém matou e sequestrou foi o primeiro pensamento que eles têm só que aí o casal os jovens fazem coisas de jovem vão no Facebook escrevem aquela mensagem escrevem duas mensagens uma xingando a própria Diri a gente tem aqui mostra aqui ó a mensagem do Facebook né eles colocam a uma palavra que rima com bruta está morta é bem interessante como é e como as pessoas são pegas pelo Facebook né que é do 14 de junho é a data que os vizinhos invadem a casa para ver o que aconteceu né que é quatro dias depois do assassinato por sinal então tem essa mensagem e ainda alguém comenta os comentários e o Nicolas responde o comentário dizendo que foi um prazer ver ela agonizando e coloca um kkk no final meu Deus deixa mais ridículo ainda o que que a polícia faz usa a inteligência de tecnologia e encontra eles né rapidamente encontram eles e aquela cena de verdade ela de fato aconteceu chega a Swatch ali sim chega numa cidade que é só pra gente saber o tanto o que eles conseguiram fazer foi fugir de uma cidade que é mais ou menos sete horas distância isso eles estavam no Missouri vão pro Wisconsin mais ou menos São Paulo a Espírito Santo a distância né e eles estão saindo do hotel e chega aquela equipe né porque o IP o login do Facebook está localizado naquela região e eles são presos e aquilo aconteceu de fato também gente eles são presos dentro de um armário sim eles na verdade são encontrados né eles tentam se esconder de forma aí sim volta para aquela coisa muito infantilóide adolescente é vamos fugir no armário de Nárnia né sim é toda é a frieza de um crime né e eu a emoção meio inconsequente do adolescente né e aí ela aí começa toda né a questão do de entender o que aconteceu né e aí foi feito um bom trabalho policial sim e ela quase pegou a pena de morte sim o grande os dois né é que ele ele na verdade ele escapa da pena de morte ele pegou prisão perpétua ele pega por ser em primeiro grau porque os golpes foram dados por ele né ele pega prisão perpétua e ela o grande trunfo na verdade o que faz a Dipsy não ter uma pena pesada é a comprovação da síndrome de Munchausen por procuração sim que inclusive que o advogado consegue provar e ela atualmente a Dipsy esteve estudando e está escrevendo um livro sobre síndrome de Munchausen por procuração porque foi o grande argumento para eles entenderem ok ela é ela cometeu crime ela é culpada mas existe um pregresso de abuso psicológico e físico e aí ela pega a pena de 10 anos e agora o que é fantástico é que todo o amor do casal acabou né acabou não só acabou como eu fiquei muito triste saber que ela casou exatamente vocês queriam falar ela casou com um dos fãs um homem que mandava cartas para ela ela está casada ela ainda está presa sim né porque lá nos Estados Unidos não tem esse sistema de progressão que a pessoa vai para o regime semiaberto como é aqui no Brasil ela está para ser é dezembro de 2023 é a previsão é que ela vai para a liberdade né que ela tem direito ali lembrando que ela ou comecinho de 2024 é uma liberdade que eles estão chamando na imprensa de liberdade médica que a pessoa sai com acompanhamento psicológico por conta de ser um diagnóstico de tortura né e aí exatamente como o Rafael falou em julho em julho gente tem menos de um mês ela casou com um fã eu queria entender essa loucura também Rafael eu acho que é um tema a parte como pessoas presas recebem uma legião de fãs apaixonados é não assim tudo bem que ela ela passou por todo esse horror que ela passou mas gente existiu aí um planejamento para matar a mãe sim e mesmo a gente levando em consideração os traumas dela ela não é uma pessoa que tem uma estrutura psicológica adequada para se relacionar com alguém via cartas a última vez que ela fez isso deu errado né então não sei é verdade e ela casa ela casa está casada é assim no mínimo assustador e o Nicolas até hoje defende o que ele fez ele assumiu né o Nicolas é confesso e ele diz a última entrevista dele foi durante a pandemia em 2020 e ele diz matei e mataria de novo porque não aguentava mais ver ela naquela situação tudo bem ou seja olha como ele foi manipulado também não é ela soube usar muito bem ela soube jogar muito bem ela encontrou uma pessoa para poder defendê-la porque vocês aqui abordam diversos casos a gente sabe que a tendência quando um crime é cometido em mais de uma pessoa uma vez presos é eu falar olha foi o outro que fez mais ou né querer expor a verdade e tentar se livrar de alguma maneira do peso disso e ele não ele segue mas ele também tem alguma questão aí de comportamento tem algum transtorno agora o que é muito interessante vale muito a pena vocês assistirem a série o documentário da HBO é a postura do pai sim aquele pai foi uma grata surpresa eu tenho muita dó do que retratam dele na série por conta disso a série retrata muitas coisas brilhantemente mas a gente tende a achar que é o pai relapso e esse homem está lá até hoje visitando semanalmente a filha ele não tinha conhecimento daquilo ele conta que ele foi afastado ele casa com uma outra mulher essa mulher também ajuda a Dipsy né que é a madrasta dela tem uma série um documentário muito focante que é ele lendo o prontuário médico chocado não horrorizado porque é de horrorizar né imagina ele era o primeiro a acreditar que a filha era muito doente e ele comenta isso olha eu era muito novo quando eu tive a Dipsy eu não tinha noção do que estava acontecendo ele de fato foi levado pela mãe pela Didi a se afastar porque ela dizia que a proximidade deixava a menina mais doente mas ele ele está ali profundamente triste e torturado por tudo que aconteceu né por ver a filha naquela situação por ver o que a filha cometeu por não ter estado perto né inclusive para protegê-la né eu acho que ele é um elemento chave para a justiça acreditar e levar em consideração o quanto a síndrome de Munchausen é prejudicial porque você vê um homem ali que está tentando resgatar a filha até hoje desse buraco psicológico que ela entrou né não e eu acho muito importante né quando a gente abordar esse assunto porque é um assunto muito pouco falado sim essa questão dessa síndrome né e o quanto mal ela faz para as pessoas que tratam né que se impõe o Munchausen sim e para aquelas né que convivem né não e não só que convivem mas essa de por procuração que você está ali atacando o seu filho exato e eu vi um dado que é muito alto 85% das pessoas que sofrem né de Munchausen por procuração é o que você falou são acabam morrendo sim e é importante a gente lembrar que síndromes têm intensidades tem pessoas que fazem em menor escala a vida inteira né consigo mesmo eu sou alérgico a alguma coisa e falo isso para os outros me acharem terem mais dó de mim mais piedade e por procuração nesse sentido também de repente passar a vida inteira falando para o teu filho olha você tem um problema no sangue né e a pessoa vai adulta descobrir que não tinha né então é muito triste você pensar que é uma doença que você pode passar uma vida sem descobrir que você estava sendo vítima disso exatamente e esse número também mostra que a grande maioria das pessoas que sofre dessa síndrome por procuração sofre pelo contexto da mãe é a mãe que faz o filho sofrer muito mais do que o pai existe também na medicina mas é mais raro é sempre a figura materna que faz o filho ou a filha queria trazer até uma breve grande sofrimento lógico que você quiser uma breve curiosidade que a síndrome de Munchausen por procuração tem um desdobramento que é chamado de culpa de Medéia Medéia é o personagem grego que para se vingar do marido mata os filhos né então muitas vezes essa síndrome pode ser desenvolvida também como vingança de um ex porque o filho é aquilo é o laço da pessoa com o ex parceiro né e começa a torturar aquela criança para ir matando aos poucos o parceiro que você não pode matar né então também tem essa questão que às vezes não é só por apego no caso da Diri que a suspeita que ela queria ser importante para a filha a vida inteira mas também pode ser por vingança né exatamente bom eu acho que a gente falou tudo dessa dessa série que está aí no Hulu desse documentário que está na HBO que vale a pena todo mundo assistir a gente aí indica e vamos deixar aqui também no canal né todo o julgamento sim da Dipsy e do Nicolas vocês vão ter acesso aí todas essas informações e mais a gente vai acompanhar como é que vai ser esse processo né de liberdade o que que ela vai fazer porque temos que ficar atentos porque tem coisa aí com a Dipsy é e o que que ela vai fazer com essa fama né porque é uma coisa que é comentado também pelo pai dela ela entrou anônima e vítima hoje ela é famosa e presa não sabemos como ela vai lidar com esse mundo né com esse mundo ela como você bem comentou ela tá escrevendo um livro tá previsão de sair em 2024 junto com a saída dela praticamente e não sabemos se vai ter um filme porque aí começam né os contratos né ela não gosta da série né é bom lembrar a Dipsy não gosta porque ela acha que a série devia deixar claro que o vilão da série é a síndrome de Munchausen e não ela não é bem assim né gente você tem a história não tem um fator só não exatamente e uma coisa que é muito a autora que é uma repórter que fez o artigo pra BuzzFeed depois né foi autora chefe é importante lembrar casos criminais não são propriedade de quem os cometeu eu posso adaptar um crime sim ela tem total liberdade você não tem né direito autoral sobre isso é como a gente traz o caso que da Shonda que ela escreveu que está na Netflix né que é da Ana Sorokin sim que a verdadeira Ana é a Sorokin né e não a Delve ali também ela teve total liberdade de ficcionar tem até um disclaimer no comecinho da série né sim tudo é verdade a não ser aquilo que foi inventado o nome da série inventando né gente então assim tem muitas passagens ali na série do inventando Ana que não são reais também que ela foi adaptando né até a figura da jornalista algumas coisas ali de fato não aconteceram mas faz parte ela tem todo o direito de ficcionar ela se baseou em fatos reais o que é muito bom nessa série The Act é a direção de arte sim que é impecável as roupas são iguais a casa é igual os objetos são fidedignos e eu chamo a atenção o trabalho de ritmo das duas atrizes excelente que não são do mesmo local né nem a Patricia nem a Zoe King e elas pegam a prosódia o tom de voz o ritmo porque tem muita entrevista das duas que ganharam muitas coisas né a Zoe não fez a barraca do beijo é ela é conhecida pela trilogia barraca do beijo ela foi de beijar pra matar foi um pulinho ela é ótima atriz essa moça ela é ótima atriz ela inclusive tá no filme recente do Brad Pitt trem bala um personagem muito bom muito bom e aí Rafa gostou? foi ótimo olha só a gente vai trazer o Rafa aqui muito mais vezes o Rafa é um fera ele é muito bom ele veio aí pra trazer um caldo poderoso pra vocês que amam as séries criminais as séries de true crime a gente vai trazer todas elas aí as boas e as ruins The Act é bom mas tem umas que a gente eu sempre digo aqui que tem um streaming que me deixa um pouquinho incomodada que é a Netflix ali porque ele erra um pouquinho na mão assim as informações são meio mal pesquisadas vejo a hora de falar de Ted Bundy né Netflix é vamos falar né agora em compensação temos as séries da HBO que gente o que é Jinx eu não paro de falar nessa série mas vocês vão escutar Jinx comigo e com o Rafael aqui a gente vai contar detalhes dessa série detalhes da produção dessa série até do desânimo né do próprio criador e produtor porque ele falou ah eu não consegui nada de demais e no final que é assim assistam ela tem um twist você fala assim não eu voltava eu assisti o último episódio algumas vezes eu falei assim o M. Night Shyamalan consegue fazer uma virada daqui não é assim eu digo que foi o aquilo foi ele foi preso pelo operador de áudio o operador de áudio não sacaneou o Robert Durst mas é fantástico é a história do 11 de setembro né daquele documentário que também é bárbaro é fantástico que eles ficam né lá em Nova York ali eles estavam fazendo um documentário com os bombeiros e nada acontecia ele falou ah vou terminar esse documentário no máximo mostrando os bombeiros fazendo churrasco né porque tava tudo calmo não tinha grandes coisas grandes trabalhos vai não sei uma sei lá um pequeno acidente caseiro aqui enfim muito rotineiro né é vou pegar um gato que subiu numa árvore enfim e aí acontece o 11 de setembro quando eles estavam prontos né pra encerrar já estamos um mês aqui nada acontece vamos encerrar esse documentário acho que era uma questão de um ou dois dias é acontece né a explosão das torres gêmeas aquele infortúnio de você infelizmente estar naquele lugar mas na hora certa e eles são os primeiros eles são os documentaristas que estão dentro da torre a mesma coisa aconteceu com o documentarista do Jinx exato quer dizer é uma é uma sorte sim uma em um milhão né e como ele ganhou a confiança daquele grande criminoso é muito bom mas tem muita série boa tem muita série europeia também tem o Rafa é um apaixonado pelas séries europeias tem produtos da Coreia do Sul impressionantes também né que tá subindo no mercado e tem coisa muito boa muito bons muito bons a gente vai trazer isso tudo pra vocês aguardem eu vou estar aqui sempre com o Rafael quero agradecer muito o Rafael obrigado é uma delícia dividir aqui esse espaço com você Rafa muito obrigado foi ótimo muito obrigado a vocês gente ficam aqui as nossas redes sociais as redes sociais do Rafael também acompanhe o Rafael quem é ator tem que fazer os cursos que o Rafael oferece você tá dando aula não tá Rafa é eu dou aula de interpretação para cinema e teatro musical e tem meus espetáculos também tô com textos em cartaz pra você sair um pouco de casa também tá no Teatro Folha não é isso? é, estamos lá no Genópolis Teatro All Folha os dois com a vela vai se estender então dá tempo de você assistir o texto é meu não tô em cena mas estou as palavras são minhas e é conferir esses produtos que a gente tá colocando que tá retomando com tudo graças a Deus muito bom ficam aqui também as nossas redes sociais e o nosso e-mail que é oop.medialento.com.br se você quiser trazer sugestões quiser sugerir alguma série diferente a gente também traz aqui eu e o Rafael a gente senta se debruça a gente vai atrás de informação eu adoro também investigar bastante eu falei essa aqui eu vou deixar para o Rafael ser o grande investigador mas a gente fez aqui do daquele homem ridículo do Tinder né? do golpista e aí um outro erro quer dizer não foi um erro né? porque a Netflix também tem todo o direito de querer ficar só na vida daquelas três mulheres mas eu fui descobrir a informação dele lá no país de origem dele que é Israel e aí a gente descobre que o pai dele já aplicava golpes sim é uma coisa né gente? bom pessoal mas é isso a gente encontra vocês na próxima semana e aí